Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que esteja tudo certo por aí. Vou começar o vídeo com uma analogia. Eu quero que vocês tentem se colocar no lugar que eu vou citar para vocês agora, vou descrever uma situação e eu quero que vocês se coloquem nesse patamar. Imaginem-se vocês que vocês têm a vida perfeita. Vocês têm pais amorosos, têm um irmão maravilhoso que é o teu maior companheiro, é o cara que tu mais admira, você tem toda uma situação de amor em volta, sabe? E você é simplesmente apaixonado pela tua companheira, ela está contigo desde sempre, vocês são namorados desde o colegial, então vocês estão sempre juntos, vocês têm amigos muito legais e você tem o que nós poderíamos dizer que é a vida perfeita. Você vive um sonho, porque está tudo certo, não tem problema nenhum, você não tem problema de dinheiro, você não tem nada. Do nada, assim, acontece uma tragédia, a namorada de vocês é morta, estuprada, você descobre que o seu irmão não é aquilo que aparentava nem ninguém na sua volta, e o pior, você é acusado do crime. Conseguiram imaginar essa situação? Pois bem, isso tudo que eu contei para vocês é a vida do personagem Ignatius Parrish, do livro Amaldiçoado do Joe Hill. Ah, hein? Vocês imaginaram que era uma história verídica, né? Eu resolvi resenhar esse livro aqui porque foi um livro que me surpreendeu muito. Eu fiz o processo contrário, vi o filme primeiro, porque tinha o nosso Daniel Radcliffe, o Harry Potter no filme, aquela coisa toda e tal. E quando eu vi o filme e li o livro, eu não sabia que o Joe Hill era filho do mestre Stephen King. Não sabia, era fã do pai, mas não conhecia o filho. Acabei lendo esse aqui, li mais um, dei mais dois dele, que eu vou resenhar futuramente também. Eu não tinha lido o livro e eu olhei o filme e eu gostei do filme. Eu achei uma premissa legal, porque dentro dessa situação toda que acontece, de tudo isso que eu já citei para vocês no início, numa noite de bebedeira, enfim, afogando as suas mágoas, no outro dia, o nosso amigo Ignatius Parrish, ou o Iggy, como ele é conhecido, acorda com chifres. Sim, isso mesmo, com chifres. E esses chifres lhe deram um poder sobrenatural muito peculiar, que é o de captar as vontades mais profundas das pessoas. Então, quer dizer, quando ele começa a conversar contigo, tu simplesmente abre todos os teus defeitos e todos os teus desejos mais profundos e os teus desejos mais absurdos, você começa a falar para o Iggy. Simplesmente assim, tu começa a abrir o teu cofre, porque os chifres que surgiram na cabeça dele mostram e dão esse poder para ele. É importante salientar o seguinte, eu acho que o Amaldiçoado me pegou, porque ele é um livro muito irônico. O Joe Hill conseguiu trazer durante toda a execução do livro, durante toda a situação, ele conseguiu trazer uma coisa irônica, uma coisa diferente, ele começou a discutir a raça humana, começou a discutir as nossas atitudes de outra forma. E eu achei isso muito, muito foda. E ele não consegue... o filme não traz isso. O filme é mais direto, eu acho que o filme poderia ser até um pouco mais longo, se ele tivesse se aprofundado em algumas coisas um pouco mais peçonhentas, vamos dizer assim, da psique do humano, do ser humano. Porque nesse momento, eu acho que o filme acabou ficando raso em algumas coisas, mas o livro consegue te trazer tudo isso. A leitura do livro é muito gostosa. Eu tenho esse aqui, é da Arqueiro, essa edição da Arqueiro. Eu não sei se ainda tem essa edição por aí, mas esse aqui especificamente eu consegui comprar num selo. Ele tem 320 páginas, 320 páginas. E eu achei o livro sensacional. Gostei do filme também. Achei a interpretação do Daniel Radcliffe muito boa, foi a primeira interpretação ali, numa entre safra do Harry Potter, que ele estava fazendo e tal, e eu achei muito legal. E eu separei uma citação do livro que eu gostaria de ler para vocês, e que eu achei muito pertinente. Ela é uma citação um pouquinho mais longa, mas eu gostaria de deixá-la registrada no vídeo, porque eu acho que é uma coisa muito, muito legal, e que aconteceu, vamos lá, bem na cabeça do escritor, e eu achei isso uma coisa fantástica. É uma citação filosófica que eu acho que é bem interessante. Então eu vou lê-la para vocês, tá? Abre aspas. Há muito tempo, Satanás é conhecido como o adversário. Mas Deus teme a mulher muito mais do que o diabo. E ele está certo. Ela, com o seu poder de trazer vidas ao mundo, é quem foi realmente feita a imagem e semelhança do Criador, e não o homem. E ela, de todas as formas possíveis, provou ser muito mais mercedora da adoração dos homens do que Cristo, aquele fanático com barba por fazer, desejando o fim do mundo. Deus salva, mas não aqui nem agora. Sua salvação é um consórcio. Como todo vigarista, ele pede que você pague agora e acredita que irá receber depois. Enquanto as mulheres oferecem outra forma de salvação, mais imediata e satisfatória. Elas não protelam seu amor para a eternidade distante e vaga, mas oferecem aqui e agora frequentemente para aqueles que menos o merecem. Eu achei essa citação do livro muito foda, muito foda. Não por fazer um paralelo, e não me entendam mal, não é isso. Fazer um paralelo entre o diabo e a mulher, não é isso. É por conseguir trazer de uma forma terrena e de uma forma direta o sentimento de muita gente. O sentimento do nosso dia a dia, que você não tem uma balança pesando as coisas, que você não tem nada. E aí, tu perceber que um homem, e vamos lá, não tem que necessariamente ser um homem ou uma mulher, tem que ser o homem e o amor, na verdade. Aqui, a analogia que eu vejo de ouviu fazendo é entre o homem e o seu amor. Entre o amor de duas pessoas é muito maior do que qualquer promessa de universo. E eu acho que essa discussão, ela vai andando no livro e o personagem vai dando as suas citações e as suas percepções. Porque como ele é escrito em terceira pessoa, tu começa a entender essas coisas, tu começa a trazer essas discussões para o teu dia a dia. Porque tu vai de alguma forma levar aquilo para frente. Ele vai te fazer crescer de alguma maneira. E eu acho muito interessante levar isso à frente. Eu gostei muito do livro, recomendo demais que vocês lêem esse aqui. Também gostei do filme, deixei o cartaz para vocês darem uma olhadinha, botei um pedacinho do trailer aí só para mostrar como ficou a adaptação ali, a parte. Eu acho que o livro merecia uma adaptação mais profunda. Acho que o filme foi bem, mas poderia ter ido mais além. Se você começa a levar um pouco mais para o lado desse lado mais filosófico, o filme fica muito melhor. E eu conheço vários filmes assim, eu vou trazer outros filmes dessa forma também. Mas eu acho muito interessante trazer esse tipo de literatura também para o canal. Como vocês sabem, eu curto muito Stephen King. Gostei muito do Joe Hill. Acho que vocês devem dar uma conferida e devem dar uma chance para esse petado aqui. Feito, galera! Muito obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, considerem se inscrever. Compartilhem para os amigos. Se vocês já leram o livro, me digam aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do livro. Se vocês chegaram nessa profundidade. Ou foram muito mais além nas divagações filosóficas. Porque vocês sabem muito bem que eu adoro esse tipo de coisa. Forte abraço a todos. Tchau!